e meus amores que a paz de deus amor de jesus christão todos vocês meus amores no vídeo de hoje nós vamos fazer um amaciante aqui só com dois produtos meus amores nós vamos usar um sabonete francis vinagre aqui eu estou usando vinagre de álcool mas o de maçã é muito bom mas fica a seu gosto se vocês quiser também usar um corante pode usar pode usar o corante comestivo mas aqui eu vou usar o corante de amaciante mesmo e aqui está o nosso sabão já ralei no ralo bem fininho que é essa parte do ralo aqui ó para ficar melhor para dissolver a dissolução na água então eu vou colocar aqui ó o meu sabão na bacia bacia aqui despejar o nosso sabão o litro de água já está fervendo não vai dar para vocês ver aqui dentro minha água está bem fervendo olha vou passar aqui para aproveitar é o que você tiver em casa não precisa você sair para comprar gente imagina o cheiro que está isso aqui um perfume francis cheira bastante agora eu vou despejar a água e vou mexendo vou ver se eu consigo levantar a câmera aqui para vocês verem olha aqui como que está ficando aqui ele sobe bem rapidinho despejar o litro de água de uma vez e vou mexendo se vocês quiser fazer a frio também pode com 13 reais 99 centavos vocês vão ver a quantidade que vai render o nosso amaciante aí e aí e aí e aí e aí e aí o sabão gente é do gosto de vocês vocês podem usar o sabão rosa ou branco vai da sua preferência e aqui eu prefiro usar o azul eu gosto dele é bem cheiroso mesmo eu nunca mais comprei um maciante de roupa depois que eu descobri como faz e aí e aí e aí que esse aqui é a nossa base, né? Aí conforme ele for pedindo, a gente vai colocar água aqui, certo? Mas já já eu volto com vocês, não sei quanto tempo que vai ficar aqui, porque tá quente, né? Olha, meus amores, como está ficando bem gelatinoso. Eu coloquei mais um litro de água, eu tinha colocado um litro de água fervida, aí ficou bem grossinho, eu coloquei mais um litro de água. Olha, então aqui tem dois litros de água, ele está bem gelatinoso, quer ver? Olha, ó, fica bem durinho, eu não coloquei o corante, eu não achei necessário, ele é bem escuro, eu não vou usar o corante, vou deixar natural. Já já, a hora que estiver bom, eu volto com vocês. Olha, meus amores, aqui ele já está bem pastoso, ó. Agora eu vou dissolver o vinagre, tem 100ml de vinagre de álcool. Vou bater. Eu vou acrescentar a água. Eu tô com a mão só. Vou acrescentar água aqui. Aqui eu já mexi, ó. Dei uma leve batida. Vou acrescentar mais um litro de água, dá três litros. Tá bem grosso. Vai ter dessa forma pra não... Não a gente tá não defuma. Muito bom. Mais um litro de água, 4 litros de água. Tô com a mão só aqui, gente. Olha como que ele está bem bonito. Bem grosso, 4 litros de água. Conserva. Esse aqui, ó. Ele dura, ele não estraga. Aqui eu fiz, isso aqui vai dar, pra você conservar ele no mínimo 6 meses, você pode colocar nele duas tampinhas. Se você quiser colocar água oxigenada, pode colocar duas tampinhas pra ele ir conservar durante 6 meses. Ó, ele não estraga. Tá bem grosso. Olha. Quando eu faço pra durar por 6 meses, eu coloco duas tampinhas de água oxigenada. É muito importante. Ele vai durar. Agora eu vou embalar ele. Embalar aqui com vocês. Tem gente que coloca também leite de rosa. Eu nunca coloquei leite de rosa, não. Pra ele conservar, durar 6 meses, eu coloco só uma tampinha de água oxigenada. Tá muito bonito. Tá derramando. Eu vou encher aqui e volto com vocês, que eu tô com a mão só. Então, meus amores. Aqui eu já embalei, deu 4 litros e meio do amaciante caseiro. É super concentrado e rende muito. Vocês viram que eu usei só um pedaço, uma barra de sabão, que foi 900 gramas do Francis. E a água, né? Eu não coloquei o corante, porque o corante eu achei ele muito forte. O corante está aqui. Eu não usei, não precisei de usar o corante. Eu preferi deixar ele dessa cor mesmo. Fechar ele bem aqui. Olha, muito bonito. Concentrado. Cheira, perfuma, bastante. Aí vocês fazem do... Da preferência de vocês, usam o sabão que vocês acharem que deve. Eu usei o sabonete Francis. É que eu me dou muito bem com o Francis. Achei ele super cheiroso. A roupa fica super macia. Então, espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todos. Fica a todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo, meus amores. Amo vocês em Cristo e Jesus. Tchau, tchau.